Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E galera, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo da nossa série da Brackman Hoje eu tive que fazer algo muito difícil Tá vendo isso aqui na minha mão? Isso aqui é um bloco de partículas Ou eu posso dizer, um Core Isso aqui a gente usa pra fazer uma máquina Que o Flash utiliza pra aumentar a sua velocidade Onde tá a dificuldade nisso, Edu? É um bloco normal, você pode encontrar ali, sei lá Tipo, na terra, né? Não, 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 não Gente, esse bloco a gente só encontra no Nether E pra quem não sabe, o Nether tá crashando E justamente esse bloco aqui é o bloco que crasha Entendeu? Se a gente chega perto dele, ele crasha Então eu tive que ir lá correndo, pegar Fiquei entrando, voltando, entrando, voltando Até conseguir quebrar ele e pegar na minha mão Entendeu? Mas fazer o que? Estamos com ele aqui Inclusive eu até tirei todos os meus itens pra ir lá Entendeu? Porque eu tava com medo de crashar e eu perder todos os meus itens E hoje a gente vai fazer algumas coisinhas Primeiro de tudo eu falei pra vocês Que eu tinha que matar uma Godzilla Utilizando os poderes do Flash Correto? Eu vou fazer isso ainda Só que vamos com calma que eu vou explicar pra vocês O que que tá rolando Vamos lá Eu vou pegar aqui meus itens Primeiro eu acho que eles tão aqui Aqui, aqui Meus itens tão aqui Tranquilo O nosso Flash Ele tá com um problema Que ele não consegue Meio que Correr porque Acaba o espaço O caminho, entendeu? Tá com esse problema Infelizmente tá com esse problema Toda vez que a gente corre com ele Ele meio que volta pra trás Eu já percebi isso daí Mas de certa forma A gente ainda consegue utilizar ele Em câmera lenta Pra matar o Mobzilla Só que pra isso A gente vai precisar de alguns upgrades Tá vendo esse dragãozinho aqui? Esse daqui é o The Prince Gente Ele é um dragãozinho mascote Ou seja, sempre que a gente estiver precisando de alguma coisa Estiver em perigo Ele vai vir ajudar a gente Eu preciso deixar ele maior Eu preciso deixar ele muito maior Pra quê? Pra ajudar a gente A matar o Mobzilla Só que o problema dele É que ele Ele destrói tudo, velho Ele vai atacar algum bicho Ele ataca Ele não tá nem aí Se o bicho tá aqui dentro de casa Ele não tá nem aí Se o bicho tá lá fora Ele ataca e explode tudo Então a gente vai ter que ter algumas coisinhas aqui hoje A gente vai ter que fazer, no caso Um Golden Laço, né? Que é um lacinho Onde a gente consegue colocar O nosso mascote Dentro do laço É como se fosse uma caixinha que guardasse o nosso mascote Mas pra isso Eu vou precisar então de ouro, né? Vou precisar também de Olho do fim, né? Vou precisar de teia O teia tem aqui Só tem três Vou precisar de mais uma Olha aqui o ouro também Vamos fazer as pepitas de ouro, né? Porque a gente precisa de pepitas de ouro E a gente vai precisar de mais teia Onde tem teia aqui no desenrolê, mano? Aqui não tem? Tá sacanagem que não tem teia Não, não é possível isso Não é possível isso que não tenha teia Aqui deve ter Em algum lugar Não tem também Deixa eu ver Também não tem Também não tem Ferrou, ferrou Ah, não, não, não Tem aqui Glória Ainda bem Pensei que não ia ter Mas beleza, ó A gente consegue fazer então Esse lacinho usando aqui o olhinho do fim Coloca as teias, se eu não me engano Aqui em cruz, né? E os olhinhos aqui do lado aqui Vamos lá Pronto Lacinho tá pronto Toda vez que a gente clicar Com o botão direito no The Prince Ele vai entrar dentro do laço, entendeu? O lacinho vai ficar piscando, ó Toda vez que esse lacinho estiver piscando É que o The Prince vai estar aqui dentro Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o The Prince grande Pra quê? Pra ajudar a gente Mas pra deixar o The Prince grande A gente vai usar esses blocos de diamante Vamos colocar ele aqui Coloca ele aqui no chão E vamos dar o bloco pra ele comer Come, The Prince Come tudo Ai, ferrou Vai precisar de mais Peraí, volta pra dentro Volta pra dentro Que vai precisar de mais diamante Eu devo ter blocos de diamante ali Não é possível isso Ali embaixo tem também Se caso eu não tiver Eu tenho ali na minha árvore de duplicadora E aí eu consigo quebrar Com a picareta aqui de fortuna E já vem um monte Mas eu acho que aqui deve ter diamante em algum lugar Ó Cadê, cadê, cadê? Não tem diamante, mano Só tô ferrado Eu gastei tudo Opa, tem 30 aqui Tem 30 Vamos descer ele de novo mais uma vez E vamos tentar dar vida a ele Eu tô achando Que ele não tá crescendo Porque ele tá na escada Então eu vou pegar a minha roupa aqui Vou pegar a minha roupa Onde eu atravesso paredes E tal E vou Tentar fazer ele crescer aqui fora Vem aqui, amigo Vem aqui Saia pro negócio Aí, pronto Agora é só dar diamante pra ele Ó Vai dando, vai dando, vai dando Olha, ele não tá crescendo Ele tá comendo todos meus diamantes Mas não tá crescendo Como assim? Que isso? Cara Ele não tá querendo crescer, gente Ferrou The Prince não tá crescendo Pra mim era só dar um diamante Que ele crescia De primeira Mas não, ele não tá crescendo não Ó, aqui tem diamante Peraí Deixa eu quebrar mais aqui Eu vou começar a dar ouro pra ele também Vou começar a dar ouro, ó Olha o tanto de diamante que vem, gente Olha o tanto Eu sempre deixo um aqui pra duplicar O problema É que bugou aqui Toda vez tem que ficar Plantando a árvore E desplantando Mas eu vou deixar tipo Um separado Igual eu recebi a dica do João Aí pelo menos talvez Sei lá Tenha a chance de vir um pouquinho mais Ó 64 Ó, esse aqui não glonou Tá vendo? Às vezes buga Às vezes buga muito Então a gente tem que Fazer assim Vou deixar sempre assim Depois eu tenho que pegar Minha picareta De toque suave Pra pegar e plantar o resto aqui Opa, tem uma maçã dourada Como assim do nada Surgiu uma maçã dourada aqui, ó Mas beleza Nossa, o The Prince tá aqui Eu preciso De certa forma Fazer ele crescer Mas ele não tá querendo crescer Esse que é o problema dele O que tá acontecendo, The Prince? Vou pegar essa madeirona aqui Fazer um arcaixante E vou tentar dar um negócio pra ele Eu vou dar ouro também, mano Vou dar ouro também Porque eu tô achando que Talvez ele come até ouro Antigamente Era só dar um bloquinho de diamante Ele já crescia Não sei o que tá acontecendo Pode ser que esteja bugado Pode ser que esse The Prince não cresça Entendeu? Mas a ideia Era ele crescer mesmo Como um grandão já Com um diamante só, né? Mas não tá crescendo Fazer o que? Vamos pegar aqui Então esses blocos de ouro Vou dar um bloco de ouro pra ele Vem aqui, ó Bloco de ouro Come tudo Ele não come Só come diamante Nossa, ele é exigente ainda, né? Ele é exigente Mas beleza Vou fazer aqui Mais um bloco de diamante aqui, ó Vamos fazer mais outro bloco de diamante, ó Vou fazer aqui Mais outro bloco de diamante E beleza Pronto Temos aqui 15 blocos de diamante 15 Quanto mais tem aqui? 7 Não vai dar pra fazer outro Vou dar os 15 Vou dar os 15 Come Come, filho Come e cresce Ele não tá crescendo Filho da mãe Ele tá comendo Só meu diamante Não tá crescendo Cresce Ai, comeu tudo Comeu tudo Comeu tudo E ainda não cresceu Tá, tá Desclassifique então isso daqui Eu vou ver por que ele tá crescendo E eu espero que eles cresçam Até o Mobzilla Vim enfrentar a gente, né? Então volta pro laço, amigo Volta pro laço E já era Pronto Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer aqui Um device, né? Eu tenho que fazer um device Que vai dar força e velocidade Para o meu flash Por quê? Eu não sei se vocês já assistiram Já a série do flash Mas ele tem um equipamento Que ele coloca assim no peito dele Que dá velocidade a mais pra ele Entendeu? Ele meio que força a velocidade dele Só que aqui tá Na série Toda vez que ele coloca o negócio Ele meio que vai pro futuro Porque ele não consegue controlar o poder Tão rápido que ele fica Só que aí que tá o negócio, né? A gente tem aqui Esse trequinho aqui Esse negócio Eu tenho que fazer Um negócio de diamante, né? Em volta ali Então vamos pegar o Zyro aqui Pra começar a craftar É bem chatinho de craftar Mas a gente consegue craftar Se liga Tem que colocar aqui os negócios Colocou o brocão aqui, ó Coloca aqui, coloca aqui Coloca aqui, coloca aqui O nosso O nosso trequinho que Crash o Nether E diamante aqui Pronto Fizemos aqui A nossa cápsula de bateria, né? Beleza Depois a gente tem que fazer o que? Tem que colocar ouro E também Iron Aí já funciona Já funciona o rolê E aí a gente já consegue Fazer a nossa velocidade a mais Se liga Eu não vou fazer agora não Vou fazer agora não Pra vocês entenderem O que eu tô querendo dizer, ó Toda vez que eu pego meu flash aqui E ativo a velocidade dele Aqui, deixa eu ativar Ali em cima eu fico com 18 de velocidade Entendeu? Porque eu tô muito, muito rápido Só que aqui tá Se eu fizer esse negócio Que vai ser meio complicado Porque eu tô com Que eu tô meio rápido aqui, né? Mas se eu fizer esse negócio Se liga Vou fazer agora Se eu fizer ele Ele vai aumentar uma velocidade a mais Só de tá com ele na mão Então, ó Coloquei o negocinho aqui Coloquei o zoro E Fiz Pronto Olha ali Aumentou umas barrinhas a mais A gente vai apertar aqui o número 6 E vai aumentar pra 22 de velocidade É muito rápido isso Vocês não tem noção de como Como que é rápido isso Eu vou Eu vou tentar ali Ir pra baixo Andando, né? Porque tipo Não tem como correr Só sei que é muito, muito rápido Mas continuando, né gente? Essa daqui é a esteira Que eu uso pra treinar o flash Ela já tá no nível 14 Toda vez que eu consigo Completar aqui, ó 16 streak É uma coisa bem difícil Porque tá rápido pra caramba Mas fazer o que? Eu vou tentar Completar Nossa senhora É muito difícil Eu raramente consigo Completar quando eu tô falando Isso aqui é uma raridade, ó Mas eu tô ficando bom no negócio Tanto que eu treinei aqui Nessa esteirinha aqui Só sei que toda vez que a gente vai Completando aqui Vai aumentando um pouco A barrinha ali E a velocidade de flash Meio que vai aumentando Entendeu? Só que aumenta só um Pra cada nível Então demora, tipo, muito Entendeu? Só que aí que tá Eu ia treinar tudo ali Eu ia deixar na velocidade máxima Só que eu fui treinar Na minha ponte aqui A ponte que eu falei pra vocês Que eu tava construindo Aí eu percebi uma coisa Que não adianta você treinar Simplesmente o flash Ele tá rompendo a barreira do tempo E tá voltando pra trás Eu falo assim Mas não Pode ser O servidor e tal Que não tá aguentando Mas eu tenho quase certeza Que tipo Não tá dando Não vai dar Se liga, ó Se eu apertar a velocidade aqui Ele vai ativar a velocidade Certo? Pera que eu tenho que mudar A configuração aqui Que eu sempre erro Vamos lá Ah lá Tá com 22 de velocidade Vamos ver a quilometragem máxima Que chega esse negócio aqui 3, 2, 1 E vai Nossa senhora Chega a mil Chega a mil Só que olha isso Olha isso Eu tô voltando pra trás De tão rápido que tá O servidor não tá aguentando A correr junto com o flash Eu tô voltando pra trás, ó Eu sempre volto Isso daqui é o correndo de shift, ó É o correndo de shift assim Só sei que se a gente ativar A nossa câmera lenta aqui Talvez, né Talvez, assim A gente consiga Matar o Mobzilla O problema é que Até de câmera lenta O negócio tá voltando, ó Isso daqui É a câmera lenta Isso daqui é a câmera lenta Imagina brigando Com o Mobzilla assim, ó Em câmera lenta Voltando pra lá e pra cá É meio difícil É meio complicado Mas a gente vai tentar fazer isso daí Tranquilo Qual que é o meu plano agora? Depois que deu essa merda aí Que tipo, não posso correr O meu plano é meio que Usar ainda a velocidade Porque, querendo ou não O Mobzilla ainda vai estar um pouco mais lento que a gente, né E isso aí vai ser muito bom Porque o Mobzilla é gigante E pra brigar com ele Tem que ser, tem que ser Tipo, poderosíssimo Ao extremo Então, o meu objetivo É voltar Conseguir Na verdade Eu ia tentar sim Conseguir a roupa de royal Mas eu acho que não compensa Eu conseguir a roupa de royal Porque Ficar com a do flash é melhor O problema é se o Mobzilla me dá um tapa E eu morrer Eu tô com medo disso Entendeu? Mas com a minha velocidade Talvez eu consiga correr do tapa dele É basicamente isso Então, é isso que eu vou fazer Gente, eu vou correr atrás De ver como que funciona isso De enfrentar algum bicho aí Vou testar E vou também fazer um negócio Um gerador de obsidia, né Pra fazer o quê? Pra fazer uma cúpula Onde eu posso matar o Mobzilla Sem ele destruir tudo Porque ele destrói tudo Que tá em volta Inclusive, se eu deixar ele Dentro da cúpula de obsidia Ele vai destruir fora também Porque o poder dele é tão grande Mas tão grande Que o poder atravessa a obsidia Ele não consegue Mas o poder atravessa a obsidia E destrói tudo Então é basicamente isso Essa daqui é meio que A velocidade máxima Que eu consegui chegar Aqui com o flash, né Vai ter que ser assim Porque não tem como mais Fazer mais rápido Porque senão ele vai ficar Tão rápido Mas tão rápido Que vai bugar o negócio Já colocamos nosso aparelho No nosso peito Vocês tão vendo aqui, ó Ele tá correndo ao extremo Então já vai ser bom Pra gente conseguir matar o Mobzilla Só que a gente ainda precisa testar O poder máximo ainda Desse Mobzilla contra o flash Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem tá ansioso aí Pela batalha do Mobzilla Deixa o like aí Ou melhor Quem tá ansioso Comenta um E eu tô indo embora O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe Deixa um likeão E é nóis Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou Fui 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 Fui